Olá, seja muito bem-vindo ao canal Loginha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Neste tutorial de hoje vou mostrar como decorar uma garrafa de vidro com mousses para juntar às decorações natalícias em sua casa. Se gostar, carreguem gosto. Se não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de uma garrafa de vidro limpa, de preferência branca. Bolinhas de natal. As minhas são assim, já estão unidas e em cor amarela. Umas luzes de natal. Uma estrela. E um pouco de fita decorativa. Se usam para decorar as árvores. Vou juntar as bolinhas com as luzes, tentando enrolar. E vou colocando dentro da garrafa. Vou colocar os dois ao mesmo tempo. A estrelinha fica em cima. Agora embaixo a fitinha decorativa. Vou acender a luz. Espero que tenha gostado. E se gostou, clique em gostei e partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos. Beijinhos. E até breve. Beijinhos. Beijinhos.